E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou resolver o problema dessa máquina de costura. É bem simples, pelo menos pra mim foi, né? Como você pode ver, ela tá batendo a agulha. Minha esposa estava usando a máquina e ela começou a bater. Aí o que eu fiz? Eu fui analisar pra ver o que poderia ser. Aí eu desmontei esse parafuso aqui pra poder ter acesso à parte onde regula ela. Eu procurei algum vídeo na internet e não encontrei, infelizmente. Então eu tô me aventurando aqui, mas felizmente deu certo. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar também, caso você tenha algum problema. O que é que acontecia? Antes de ela estar batendo, ela começava a enrolar a linha na parte de baixo, não costurava. Ela não conseguia laçar a linha. Aí como eu comprei esse kitzinho de chave, esse mesmo kit que você tá vendo na imagem, Aí eu folguei esse parafuso aqui. E eu vi que tem dois, como você viu na imagem agora há pouco. Aí o que eu fiz? Eu regulei. Eu puxei assim pra saber qual era a parte limite de baixo. Aí aqui eu ainda tô aprendendo, ó. Tá completamente solto, que eu folguei, ó. Mas eu ainda não folguei o outro parafusinho que tá ali. Aí eu fui fazendo os testes aqui pra saber a posição exata do limite. Aqui, ó. Tô vendo onde é a parte mais baixa. Aí quando eu vi qual era a parte mais baixa da agulha, aí eu apertei o parafuso de volta. Aquele outro parafuso menor, ele serve pra regular aquela parte onde você coloca o fiozinho pra passar por dentro da agulha. É ele que é responsável por isso. Eu acredito que é aqui. Eu não sabia que ia dar certo, e deu certo. Por isso que o vídeo foi pro ar. Se tivesse dado errado, eu não teria colocado. Aí eu apertei bem, pra não folgar de novo. Aí pronto, aí deu certo. Só que depois, na hora de passar a linha por dentro da agulha, eu vi que ficou desregulado. Aí que eu fiz. Eu folguei o outro parafuso menorzinho, e regulei. Aí pronto, ó. Parou de bater. E olha, tá dando certinho aqui o reguladorzinho, a pecinha que passa o fio por dentro da agulha. Se o seu problema for o mesmo que o meu, então é assim que soluciona. Se quiser outros vídeos sobre essa máquina, só deixar no comentário aí que eu ainda tô com a máquina, que lá tá boa, tá funcionando normalmente. Aí eu posso postar outros vídeos pra tirar dúvidas. Sobre como passa a linha, e qualquer outra coisa relacionada a essa máquina. É só deixar no comentário aí que eu terei o prazer de responder. E isso pode gerar um outro vídeo. E aqui eu tô apertando bem o parafuso, pra não acontecer nenhum risco de folgar depois e sair. Mas tendo cuidado também pra não danificar nem a chave, e nem o parafuso. Aqui mesmo no vídeo eu vou mostrar um antes e um depois. Você pode voltar o vídeo lá pro início, ver pausadamente o antes, como tava o problema. E aqui no final vai ter outro vídeo mostrando só o depois. Eu vou colocar aqui um vídeo comparando um e o outro, pra ver se você consegue ver a diferença. Aí você pode fazer isso. Aí ó, ficou desse jeito. Aí ó, a agulha tá indo e não tá batendo. Eu tirei o som, porque tinha umas músicas que tava tocando aqui na hora que eu tava mexendo. Aí o que aconteceu? O YouTube ia notificar que tinha direito autoral. Então foi assim que ficou. Veja aqui ó, o antes e o depois. Então é assim, eu espero que esse vídeo te ajude. Se gostou do vídeo, dê o like. E verifica aí no meu canal, vê se ele te agrada. Se você gostar, se inscreve aí. Valeu, obrigado. E vamos fazer um teste na máquina, pra saber se ele tá costurando. O teste foi pequenininho, porque eu não tinha nada aqui pra costurar. E eu também tava com medo, né, de descer algum erro na costura. Eu ia pagar mal o mico. Mas ficou bom mesmo. Eu costurei bastante, a minha esposa, né, costurou bastante coisas com ela. E até o momento tá funcionando perfeitamente. Então é isso. Fui. Tchau. 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 Tchau.